Eu olho pra você e quero mais Do que você costuma ter por aí Lá vem você tirar a nossa paz Quando esconde no bolso o que sempre quis A mania de você dizer que não De tudo distorcer, de tentar se esconder Só vai esquecer a minha obsessão Quanto mais você foge, mais quero te ter Não foi difícil de te convencer Ficamos nos ovos lençóis Esse cara não presta Só quer te fuder sem pressa Essa é a nossa festa Só a dor que interessa Esse cara não presta Só quer te fuder sem pressa Essa é a nossa festa Só a dor que interessa Eu olho pra você e quero mais Do que você costuma ter por aí Lá vem você tirar a nossa paz Quando esconde no bolso o que sempre quis A mania de você dizer que não De tudo distorcer, de tentar se esconder Só vai esquecer a minha obsessão Quanto mais você foge, mais quero te ter Não foi difícil de te convencer Não foi difícil de te convencer Não foi difícil de te convencer Ficarmos nos ovos lençóis Esse cara não presta Só quer te fuder sem pressa Essa é a nossa festa Só a dor que interessa Esse cara não presta Só quer te fuder sem pressa Essa é a nossa festa Só a dor que interessa Esse cara não presta Só quer te fuder sem pressa Essa é a sua festa Só o terror que interessa Esse cara não presta Só quer te fuder sem pressa Essa é a sua festa Só o terror que interessa Só o terror que interessa